O Pai do Céu O Pai do Céu Número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Número 15 Número 16 Número 17 Número 18 Número 19 E o número 20 Agora vou desafiar vocês Quem é que pode me dizer em que local a Tia Day está hoje? Olha que lugar lindo É um lugar que vocês amam De ficar na hora do recreio É o parquinho E a Tia Hoy vai aproveitar os lábios Pra gente lembrar as cores em inglês Vamos lá? Aqui ele é A cor dele é vermelha E vermelho em inglês é wet Olha o amarelo Como é que fala o amarelo em inglês? Yellow Olha o azul Como é o azul em inglês? Blue Olha o rosa meninas Como é que fala o rosa em inglês? Pink Olha o verde, que lindo Como é que fala o verde em inglês? Win Agora vamos ouvir uma historinha Essa historinha está no módulo 1 Na página 58 do livro de vocês É a história dos números Vamos lá? A história desse cordel faz tempo que começou Há muitos e muitos anos atrás Quando o povo Contava o que possuía Para saber o valor Era preciso contar Eles contavam as ovelhas Olha as ovelhinhas Contavam também os bois Olha os bois Olha os bois Contavam também os peixes Olha os peixinhos E para saber o dia de colher o trigo O que eles contavam? Eles também contavam O dia que eles contavam E a noite Para eles saberem o dia que eles poderiam colher o trigo Entendeu, gente? Então assim eles usavam E também Tinha também os pastores Os pastores eles usavam também Para contar, ajudar Dar uma ovelhinha Eles iam passear com as ovelhas E para o pastor saber a quantidade de ovelhas Que ele tinha no seu rebanho Eles usavam o quê? As pedrinhas para identificar a quantidade de ovelhinhas Quando saiam e quando voltavam Quando as ovelhinhas iam sair O que o pastor fazia? Pegava essas pedrinhas Colocava no saquinho E levava Quando elas voltavam lá do pasto Ele pegava Organizava elas em fila E para saber se todas as ovelhas estavam ali O que ele fazia? Ia colocando uma pedrinha para cada ovelhinha Aí eles sabiam que todas as ovelhas saíram de volta para o rebanho E agora vocês aí No livro de vocês No modo 1 Na página 59 Irão fazer essa atividade Vocês irão ligar a cada ovelhinha A sua pedrinha E aí vocês vão descobrir Se a quantidade de pedras É igual à quantidade de ovelhinhas Se for igual Vocês vão pedir a ajuda da mamãe Para escrever a palavra igual Gente, não se esqueçam Da nossa atividade rotina O nome completo As letrinhas do alfabeto E os números Não se esqueçam E a Tia Day está encantada Com as fotos e os vídeos Que vocês estão enviando Parabéns família Beijo Beijo